O homem que diz dor não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vai Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Quem é mesmo eu não sou Dor não dá Ninguém está quando quer Coitado do homem que cai No canto de oceinha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga te amou Vai, 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 não vou Vai, 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 vai Não vou, vai, 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 vai Não vou, vai, 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 vai Não vou que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer a tristeza De um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um amor Amor, o sarabá Xangão me mandou lhe dizer Se é canto de oceinha não vá Que vai se arrepender Pergunte ao seu pôr e chá Amor só é pôr se doer Pergunte ao seu pôr e chá Amor só é pôr se doer Vai, 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 vai Vai, 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 vai sofrer Vai, vai, vai chorar Vai, 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 vai E sei que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer a tristeza De um amor que já passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um amor Amor, o sarabá Vai, 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 vai Só que vai, 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 vai chorar Vai, 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 vai